Eu estou muito envelheita este amanhã, e nós somos muitos e muitas, e o prefeito Luiz Pau, que ele mesmo disse que nunca botou o pé no mercado, secretário, ele disse na campanha que nunca tinha entrado no mercado, ele não tem como amar o mercado. E nós não somos daqueles que achamos que quem é de fora não pode contribuir com Porto Alegre. Só que quem não conhece tem que ter no mínimo humildade para aprender com quem vive. Com quem mora nessa cidade, com quem construiu essa cidade, com quem construiu o mercado público. Humildade que não tem nesse governo municipal. E por isso que ele está, Mauro Záquer, com essa reprovação toda. Porque vem de uma arrogância total e absoluta e acha que traz os modelos salvacionistas que negam a história da cidade de Porto Alegre. Que é tentar a reeleição. Ah, o edital público. O edital que entrega para a iniciativa privada e contra o DNA do mercado, aqui já foi dito. O mercado é público, não é privado. Segundo, o mercado é patrimônio. Tombado, patrimônio material. O bará já é patrimônio material. E eu entendo que o mercado público, antes de qualquer edital de privatização, tem que ser feito o inventário do tombamento do patrimônio imaterial do mercado público. E esse inventário e tombamento, e patrimônio material, gente, é uso, é costumes, é festa, é modo de viver, é ambiência, é tipo de cultura alimentar, é tipo de cultura, cultura, arte. Contos, encontros, manifestações, que a casa do mercado público é um lugar das manifestações políticas, sim, religiosas, sim, cultural, sim. E eles tudo vão estar alegando nesse início edital. Isso tem que ser inventariado e é prioridade, é na verdade, na minha opinião, condição para um dia pensar em conceder. E dentro desse patrimônio imaterial estão vocês, estão os mercadeiros e mercadeiras. Vocês viraram patrimônio imaterial do mercado público. Saibam disso, porque vocês conformaram o mix histórico que construiu esse mercado com a democracia que está aqui, democracia social que vocês estabeleceram, de acesso à alimentação, à qualidade, ao bem viver, a um bom atendimento. Portanto, antes de qualquer edital, secretário, eu vou insistir, quem tem que ter a concessão de permanecer lá por 25 anos são os mercadeiros e mercadeiras do mercado público. Antes de qualquer concessão. E aqui já foi dito e vou repetir, nos primeiros que têm que ser convidados a fazer a gestão em parceria com a prefeitura, é a associação dos permissionários e permissionárias. O senhor não tem o direito nem político, nem cultural e nem legal de impedir que os permissionários sejam os gestores do mercado público. Não tem esse direito. Porque esse direito foi construído na história do mercado público. E por fim, secretário, o senhor não conhece, eu vou dizer, o prefeito não conhece, eu não vou dizer. No mercado público tem uma sala que é a sala 10, que é do orçamento participativo das reuniões populares. No mercado público, Adelie, tem a feira do vinil, tem a feira do LP, tem as feiras de toda a ordem e não pode ser eventos a serem cobrados. Portanto, antes de pensar em edital de concessão, tem que formalizar e legalizar a liberdade no uso de todos os espaços abertos do mercado público para a cidade de Porto Alegre. Para a cidade de Porto Alegre. Porque nós sabemos o que é ir no shopping. Se está no shopping e juntar 10 pessoas, já vai vir segurança, já vai tirar. Nós não vamos aceitar a regra privada, excludente, marginalizadora, dentro do mercado público. Não a privatização! Não a privatização! Respeitem a nossa história!